O negócio que tu falou de tu achar que tu é o dono do formato porque tu conhece outras referências. Eu era, puta, eu era muito isso. Bobagem. Eu era exatamente esse, cara. Tanto que o cara que me tirou desse buraco aí foi o Maurício Meirelles. Eu conheci ele nessa vibe aí. Eu xinguei ele no Twitter quando eu era desconhecido ainda. Eu estava lá em Porto Alegre, eu xinguei ele porque ele fez uma piada boba no Twitter e eu fiquei, bro, isso não é comédia. Eu mandei para ele. Ele me respondeu e a gente começou a conversar, meio que se xingando e depois começou a ser amigo e aí a gente marcou um podcast lá na época, 2017 isso. Aí ele estava indo para Porto Alegre, eu abri o show dele lá. Porra, que coração maravilhoso. Ele é muito legal, ele é muito legal. Ele é. Aí a gente ficou amigo assim e aí conversando com ele eu comecei a entender mais sobre como é que funcionava a cena e comecei a respeitar mais esse lance assim e comecei a sair do meu buraco de achar que só o que eu achava legal era legal. Todo, não, é louco porque... Eu tenho essa conversa com o Maurício também. Tem certas coisas que eu não acesso, mas eu respeito. E eu não respeitava antes. Sim. Então assim, por exemplo, eu acho... O que o Ventura construiu ao redor dele é um negócio único no mundo assim, meu irmão. Ele criou um bagulho foda. Que tem marca, que tem camisa, que tem boneca, que tem a pose, que tem a hashtag. O cara é um gênio, velho, do marketing. Quando eu olhei as primeiras vezes eu falava, eu não estou conseguindo entender aqui. O público... Eu não estou conseguindo entender o que o público está vendo que eu não estou vendo. Eu gostava da performance dele, que eu acho ele um cara muito foda, mas eu não conseguia entender direito o que o público estava acessando. Quando eu entendi que tinha toda uma história por trás que ele conseguiu construir, me deu uma admiração. Inclusive fez eu olhar o próprio stand-up de uma outra maneira. Se não fosse essa geração nova, Padilha, o Ventura, o Márcio Donato, aquela turma lá toda fazendo, eu talvez não tivesse voltado a fazer esse stand-up como eu voltei a fazer. Eles vieram um gás novo. E é completamente diferente desse tratamento xiita que eu dava pras piadas. Hoje eu converso com o Maurício, a gente olha um comediante lotando um show pra mil pessoas, você fala, brother, o que é isso aqui? Mano, é aquilo que a gente fala. Não é pra gente, mas é pra muita gente. Então não importa o que eu penso, se eu gosto, se eu rio ou não. Do Ventura, eu acabei citando um exemplo muito fora da curva, porque o Ventura tem coisas que eu acho muito engraçadas. Mas tem coisa da dancinha, do passo, não sei o quê, que eu olhava e eu falava, eu falei, eu não tô entendendo esse bagulho aqui. Se fosse há 10 anos atrás, eu ia falar, o cara tá só dançando, não tem graça nenhuma essa merda. Hoje eu olho e falo, bom, talvez não seja a dança, não é pra mim. Mas, meu irmão, os caras estão repetindo essa dança no TikTok e tá bombando pra caralho. Então, comédia com marketing, com divulgação, é um bagulho foda, cara. Mas tu não acha que a gente vai chegar num ponto que não existe mais delimitação do que é comédia? Se tu dançar no palco e as pessoas rirem, isso é comédia? Ou a comédia necessariamente precisa de um pensamento, de um ponto de vista por trás? Cara, na verdade é que não importa. Importa é o que eu acho que faz bem pra mim em cima do palco. É, sim. Não adianta eu olhar pro outro, entendeu? Não adianta. Mas como debatedores de uma arte específica. E não é minha função fazer isso. Ah, entendi. É que eu gosto pra caralho. Eu entendo, mas... Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Debater comédia, você nunca vai chegar a lugar nenhum, porque é extremamente subjetivo. É, porque eu cheguei na conclusão de que nem existe comédia. Se tu parar pra pensar, não existe. Tudo já é comédia. Claro. A realidade já é comédia. Exato. E tu pode rir daquele tripé parado ali. Pode rir, porque tu pode achar um puta absurdo um cara ter chegado nessa tecnologia, sei lá. Aquilo ali pode ser super engraçado. Um cara dançando pode ser engraçado. O Andy Kaufman tomando sorvete no palco é engraçado. Tu vai chegando na conclusão que na verdade não existe esse negócio. E tudo já é comédia. Sim. É só ir tu lá e revelar o que já é. Exato. Por ter o público que entende que o tripé é engraçado. Perfeito. Por isso que você tem que encontrar a sua maneira de revelar as verdades. É só isso. Isso, exatamente. O Seinfeld é um gênio. É. Porque o Seinfeld vê comédia no botão do pijama. Brother, isso é genial. No bolso do pijama. Por que que pijama tem bolso? Ele tem um texto do caralho sobre isso. Você fala... Brother, eu não tinha visto isso. Exato, exato. O que acontece muitas vezes depois de você fazer durante muito tempo é que você... Aí eu entendo que você falou de se viciar na maneira de você contar as tuas histórias. Uhum. Isso é foda. Porque você precisa abrir a cabeça. E às vezes é difícil pra caralho. Senão você acaba se repetindo. É. Porque teu cérebro já tá funcionando naquela... Treinado. Naquela mecânica. Treinado naquela mecânica. Então assim, por exemplo... Eu fui pros Estados Unidos fazer. O fato de ter mudado completamente a minha realidade e o lugar onde eu vivo... Me deu uma outra perspectiva sobre comédia. Tanto que eu voltei pro Brasil e escrevi praticamente um solo em seis meses, assim. Que abriu... Abriu... Abriu outras caixinhas de análise. Abriu vontade de falar outras coisas. Me abriu... Me deu vontade de desenvolver outros negócios, sabe? Uhum. Mas o que você tá falando agora da referência eu acho muito importante. É. É referência. Quanto mais você vê, irmão, mais você... Depois que tu começa a trabalhar com isso é difícil de ter outras referências, né? Porque quando tu tá fora do negócio e tu é um fã da arte, tu tem muito de referência. Porque tu tá assistindo os caras. Só que depois que tu entra... Como é que tu vai ficar acompanhando um comediante como tu fazia antigamente? Por isso que os Estados Unidos é legal, cara. Todo dia que eu vou fazer show tem cinco pessoas muito do caralho que eu não faço a menor ideia de quem seja. É. Isso é foda. Eu sou pego de surpresa muitas vezes por um cara que eu falo... Broda, esse cara é um gênio. Quem é esse cara? Ah, é o fulano de tal. Por que que... Esse cara é melhor do que 70... 80% dos caras que estão muito bombados. O que aconteceu? Puta, cara. Num determinado momento que ele recebeu a oportunidade dele e não aproveitou. Ou tava meio drogado quando ele era mais jovem. E aí era a época dos sitcoms e ele recebeu uma oportunidade de jogo fora. E aí você vê gênios assim que você fala... Caralho. Então, tá lá, abre muito a cabeça, assim, cara. Você tem que ir lá uma vez. Eu queria ir pra lá assistir, ficar vendo o pessoal fazendo. Quando eu tiver em Nova York, você vai lá, fica comigo lá e a gente passa uma semana andando lá. Porra, do caralho. Do caralho. Você vai curtir muito. Um cara que eu queria ver muito ao vivo é o Bill Burr. Ao vivo. Já viu ele ao vivo? Não. Puta, eu queria muito ver. Eu vi ele no clube uma vez, mas eu não... Eu vi ele lá, mas não se apresentando. Esse é o meu objetivo de vida, poder ver ele ao vivo. Eu quase fui no show do Doug Stanhope e eu tinha comprado, tinha arrumado tudo com meu amigo e deu a pandemia e a gente não pôde ir. Puta que... Não pôde ir. Eu queria ver muito como é que é. Porque quando eu vim pra São Paulo aquela vez que eu te falei, que eu fiquei indo todos os clubes de comédia que eu podia. Eu fui no Minhoca quase todos os dias assisti o que tava acontecendo lá. E a cabeça muda. Tu começa... Claro. Tu começa a ver... É como se tu pudesse ver um cara tocando um instrumento de uma forma diferente. Exatamente. O mesmo instrumento que tu quer tocar, cada um toca de um jeito. E a tua cabeça começa a ter essas inspirações e referências. Vai lá pra Nova York, cara. Vou. Passa um tempo lá comigo, eu te levo nos clubes, porque como eu sou regular dos clubes, eu entro lá nos clubes, saio, vejo o show que eu quero. Do caralho. Entendeu? Não precisamos pagar a entrada, entrar em fila nem nada. Do caralho. Você vai curtir pra caralho. Do caralho. Obrigado. Foi um prazer. Grande prazer. Muito obrigado. Parabéns, mano. Curto pra caralho o que você faz. Valeu. Obrigado. Eu quero que tu veja a minha comédia também. Eu quero... Vou ver. Eu quero que tu veja. Você não posta essas coisas, né? Não, porque é muito ruim ainda. Eu postei umas coisinhas lá, mas não tá... Autoestima? Não, mas não tá ainda do jeito... Tá. Eu quero que tu veja, depois eu te mostro. Tá bom. E aí tu me diz se tem alguma coisa ali ou não. Eu posso te assistir pessoalmente, é só você me convidar pro teu show. Eu vou ter que armar shows. Tá bom. Então tá. Valeu.